Bolinha, põe um quarto aí, Bolinha. Põe um quarto aí. Quatro. Não, assim não, velho. Não, assim não, velho. Eita, meu Deus, tá se amostrando. É num quadrado que ele viu, dois por fim d'água. Tem que ser. É dois, e três chacarugas. Tá andando por aí. Ó, do muro ela não saiu, do muro. Deu um minuto, vai tu pegar ela assim. Tu pegar ela toda a roupa. Não, não pode não. Deu não. Não tem mais dito aqui. Tu é, tu é. A discriminação é. Eu sabia que tu queria sair da... Ah, eu tô mesmo. Não, 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 não. A intenção era filmar teu pai, rapaz. O colega aqui falou, que falou, que falou, que mostrou. Ó, rapaz, se for fofocar aí, ó, pai, ô. Se for fofocar aí, vai sair, ó. Não, não é fofocar, não, é a verdade. Não, mas eu já tô alertando, já. Mas é a verdade. Mas é a verdade. Tá mágoa, tá murcha, tá diabético. E aí, vai sair, tá bom, faz. Tá bom.